e fazeada que estamos com morte todo relaxado morte que você achou desse esse projeto aqui analisando bem até que o bico do papagaio quer falar irmão gostou é o fuso capo de fusca até ontem volta nos vídeos anteriores o morte falou que não pegava não e agora você pega morte analisando agora as coxas né tá bem torneado você tá treinando coroa você tá treinando queda né ontem ela teve uma queda livre mano eu tô subindo muito escada e aí morte gostou morte qual a diferença de algeimar você e morte junto zero de total de uma mas essa algema rola ou enrola não rola porque ele não ele falou pra mim que ela ele falou pra mim que não pegaria aí agora eu tô elogiando ela não parei que eu ia pegar ela mas o morte você pegaria não morte deixaria passar mas se ela quiser ela me largou mas tipo ela me largou tá todo mundo de branco também né e aí ó e aí tá nós olha já tentando por isso né não tem não tem mesmo as minas de branco a let silvestre quebra no clitor assim ó lá lá ó o que foi nem gostou irmão já tem dono parceiro já tem dono em e olha cai que ali ó tá inscrito nas costas dela cai que eu quero colocar uma vez e aí morte as minas as minas hoje estão inspiradas hein pai você é louco as minas se vestiram como parceiro é louco eu nunca vi a coroa arrumada pai essa primeira vez né aí ó eu nunca vi a coroa arrumada e hoje ela tá mano ai que mentira não me arrumei no dia do seu clima não vi a vila arrumada não no dia da festa ah do clima que tava ciclona mas arrumada assim né no dia da festa e hoje a segunda vez a gente tá até contando só essas duas vezes também né velho é muito insata falar outro mas todo dia tá porque é cara já dá pra ela é cara olha a dona também ali também do lado eles acham que é barato olha o look das meninas dá uma voltinha aí dá uma voltinha aí ele acha que é barato ficar se maquiando dá uma volta também coroa dá uma volta aí também fica as duas de costas vamos analisar vamos analisar o conteúdo shape tá ligado vira aí as duas aí a mais isso ó se você vê se o meu analisar tá aí morte 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 é morte parece o pé de calma vem aí morte vai de novo vai de novo a ver com ela lá vem com as duas vê-se o pé e ver com ela ver seu pé ver seu pé e ela não entenderam né mas é isso você entendeu a time não entendeu ela é mais lentinha e da blue caraca lembrando que é o clipe deles hoje que eu esquece caraca cadê a toquinha irmão cadê a toquinha parceira vai vai deixar de lado a toquinha é só olorinho a malandro é porque você vai esconder a cara ninguém vai saber que é você né é isso mesmo é isso mesmo nossa então vocês estão produzido aí ó parabéns meninas tem sempre que tá maquiada tá ligado pai é mas aí azeite ó para ver as meninas desmaquiadas né e fala caraca sabe o que acontece mudar muito né o pessoal fica falando assim ó clipe em cima da hora hum dá três horas pra gente se arrumar é aí hoje hoje eles deram hoje ontem eu lembro ontem ó mas vai ontem foi a noite que saiu todo dia com o cabelo para o alto de pijama e de chinelo aí quando eu vi assim assusta mas é porque a gente já acorda ali aquela autoestima assim ó lá embaixo né até a gente se arrumar tem que ter alguma coisa para motivar tipo um clipe mesmo que eu não vejo aqui do lado da vida não vai me fazer uma entrevista com vocês três aqui aproveitar que você tem ó antes qual estilo de mina que você mais gosta amanhã te fala aqui mais é uma esporte momento é morena ah ah eu já tô tava de luro não é o look eu vejo você não sei se você tá valendo o que eu queria mudar lá né o que você achar diintendo eu te abana marinheiro O que você acha, Otami, de cima? Falhaçou, eu quero ter uma nota, aí daria dó. Oh, na frente... Mentira, não, deixa eu falar, deixa eu falar. Na frente da câmera da dó, atrás da câmera da ré. É verdade, Toloro? Caraca, mano, Grimo. Que que é isso, irmão? Vai falar aí, Grimo, tipo assim. Ah, família, tá ligado, mano? Você se esperou em quem? O cara que é engraçado, tá ligado? Então eu vou levar ele pro clipe hoje, tá ligado? Dá uma palinha aí, consegue dar uma palinha, Grilo, nessa parte? Eu vou voltar, eu vou voltar Passa teu bumbum pro meu nome Que o papai que vai pegar Vai, meninas, deixa aí, ó, ele vai cantar de novo e vocês verem no sampleado dele Imagina que caiu o clipe aqui, vai Vai, 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 manda o bicho aí, Marti, vai Eu vou voltar, eu vou voltar Passa teu bumbum pro meu nome Que o papai que vai pegar Eu tô na guerra, mas vou te passar a visão Me liga, te liga, tira a sequência Eita, olha a baseada Meninas, é isso, já vai aquecendo Do nada o Choke aqui, vai, Choke, vai Vai, vai Manda o passeio do magrão aí, Choke Olha lá, olha lá Nossa Ah, Johnny, 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 fala aí, Choke Você vai cantar desse jeito, Neguinho da Lígia? Que bom, Lu, olha pra cá Tira a máscara aí, pai Tira a máscara Ele tá ansioso, Neguinho, pra esse clipe Ah não, né, pai, já os milésimos você vai de cima, né, Neguinho? Aham, esse daqui é, pela minha conta que eu tô tendo meus cálculos raciocinamente Esse daqui é o vigésimo mil clip Mas sempre dá um friozinho na barriga, Neguinho da Lígia, quando tem clipe, vai ser a mesma coisa? Depende muito das pessoas, da produção de música, de quem vai gravar Depende muito disso Tipo assim, a galera que tá aqui Tipo assim, a música não ficou de um jeito que você esperava Aí você vai ter um frio na barriga, tá ligado? Tipo se eu produzir e não vir da produção Aí você já vai gravar o clipe Aí você já vai ter um frio na barriga Porque você não ouviu a introdução da música Mas você chegou a ouvir a produção? Ai, mal Sucesso, né? Aí, esse clipe Olha, Lígia, fala aqui pra lá Mas é verdade que você não pegava mina antes de vir pra mansão, pai? Eu pegava quem? Não pegava nenhuma mina antes de vir pra mansão Mansão pura também, família, entendeu? Lógico que pegava Sério, pai? Foi isso Depois que você vir pra mansão, você fica bonita, né, Lígia? Já era bonito, né? Ele falou que já era bonito, aí, ó Já era bonito Fala pra cá, fala pra cá, ó Família, tem umas novinha aí que é meia fraca, tá ligado? E foi nessas ideias que eu e o Caiminho resolvemos deixar essa aqui, ó Vinte anos de idade tá cheia de fresco rio Eu tô botado na hora de cinquenta Brasília Eu tô botado na hora de cinquenta Brasília Na hora do amor Que eu me encontro carete Ela pergunta Com dente ou sem dente Tira dentro a dura irmã Me deixa os moleque Tira dentro Eita Essa é rica, hein, pião? Essa é rica É que é umas coroas, né? Porque as novinhas não estão dando conta, não, certo, família? As novinhas de que... As novinhas chegam agora aí Esquece? É, parece uma saco na murcha de supermercado Na flor da idade Na flor da idade? É, na flor da idade Na flor da idade Na flor da idade Na flor da pele Ah, nenénzinha, dá uma volta, nenénzinha Ó, família A benção é sacada, né? Ó, ó, ó A papai e nenénzinha, olha aqui, ó Já faca mais duas Eita, ó É que essa nenénzinha cresceu um pouco mais, né, família? Mas é, já é mais evoluída Já é uma versão de mais sensacional Hoje elas estão com fome, parceiro Power Rangers Rosinha 2021, 2021 Essa daqui é a versão 2022 Você achou que... Não, vai evoluindo O da mulher que tava comentando desde a hora que ela saiu Você achou que é da Letícia aí, parceiro Do quê? Da Letícia Você tava falando dela É, eu resolvam É que tipo assim Vai, fala aí Agora você não se gastou Não, é porque é tipo assim Eu vi ela de longe Eu pensei que ela tava com uma roupa pique do Power Rangers, tá ligado? Aí eu só falei, nossa Hoje ela resolveu usar a fantasia de Fusca Como dos Pelps De 0 a 10, de 0 a 10 De 0 a 10? É De 0 a 10 Mano, você sai com essas minas aqui na roupa Todo mundo olha, né, pai? Caraca, que que é isso, mano? Eita, mano Deixa o Kaique descer aí pra você ver Ele vai fechar pela orelha, tá vendo? Deixa as minas conversar lá E aí, Morte? Vamos fazer um peão agora? Vamos Bora, vamos dar um peão Bora, vamos dar um jet, dar um jet Olha o Edinho ali E aí, Edinho? Gostou, Edinho? Hoje tem, daquele modelão Hoje tem? Vai tomar melzinho hoje, Edinho? Olha A gente vai sair daqui é o Edinho, né, mano? É o rei do melzinho, né, Edinho? Eu sou o rei do melzinho, não, mas eu vou chegar nesse patamar Eita, amor E aí, as minas estão bem produtidas, né, pai? Nossa, eu tô louca, olha só As minas estão se inspirando Não sei quem é mais pecado, né? Olha, até a Juju que nunca se maquia aí Ela tá maquiada Isso, mano Aí, fala dela, elogia ela, ela vai Faz a merda Faz a careta Ai, obrigada! A gente tá avaliando o perfil de todas as meninas E como a gente tá avaliando o perfil de todas as meninas Morty, você vai dar a nota aqui, ó Dá uma volta aí, Ju Não, agora tá avaliando o shape Vem cá você, Kelly, também Que não foi avaliada Essa é a jogadora, cara Aí, ó Essa é a Kelly Meninas, vamos fazer o seguinte O Morty tá fazendo o seguinte Vamos ver Ó, fica as duas de frente Que nem a gente fez com a Katamires Vira as duas Mas vai analisar o shape Ô, Morty, vê lá o pé O Morty vai fazer o teste do pé Fica parado Ele vai ver se o pé é maior Vai, Morty, vê se o pé é maior Ele tá vendo o pé, se o pé é maior Certo, agora vê o pé lá, agora, Juliana Você tá medindo o pé? É, que nem o Cleiton Nossa, que montada É, é isso, é isso, é isso, então, meninas Que que tem a ver É, que que tem a ver É, que tem o do novo Ó, vocês não entenderam Mas o Cleiton que mede o pé A Zina não entendeu Então vocês tem que ver os vídeos Tipo assim, lembra? Tipo assim, elas viraram Pra mostrar o shape Aí o Cleiton vai e mede o pé, tá ligado? Aí, sai embora Entendeu a brisa agora? E elas não entenderam Entendeu agora Não, continua entendendo Então, esse foi o vídeo Deixa muito like É mimo, né? Ô, Kelly, calma aí Vocês não sabem, eu sou jogadora de futebol Você joga no ataque ou na defesa? Eu jogo no ataque Então você vai É meio de campo Porque ela mete o louco Ninguém vê nada Ela só Nem eu Mentira É atacante ou ela E você, joga na que área? Atacante sempre tá na linha de frente Eu gosto de atacar E você, Juliana? Ô, mentirosa Joga na que área? Na defesa Na defesa Você só depende, né? É verdade, né? É isso, família Eu quero analisar esse vlog aqui Comenta aí Qual look ficou melhor pra vocês aí Comenta aí Eu sou mentira Vamos ver A galera quer achar melhor look Eu acho que é o melhor look Não, do look não Eu nem precisava falar O grilo vai ganhar Diferenciado Comenta o look masculino E o feminino Quem ficou mais da hora O grilo já ganhou O que ficou melhor Masculino Eita, nóis